Música Nesse Multicultural, o estudante de letras com inglês, Eduardo Lincoln, vai nos contar um pouco sobre a cultura do Acre. Esse estado que até 1904 pertencia a Bolívia, mas com a assinatura do Tratado de Petrópolis, cedeu o território ao Brasil. Música Rio Branco, a capital do Acre, ao contrário do que muitas pessoas pensam entre os estados, é uma cidade bastante desenvolvida. Tem cerca de 350 mil habitantes, não é uma cidade de grande porte, mas a gente pode contemplar todo tipo de coisa que uma cidade grande tem no nosso país. A população do nosso estado lá no Acre, ela foi constituída no início do século XX, através da migração de muitos nordestinos, principalmente nordestinos, que povoaram aquelas terras que antes eram terras pertencentes à Bolívia. E essas pessoas foram trabalhar lá no nosso estado na extração do látex para a fabricação de borracha, na época que esse material tinha um grande valor financeiro para a exportação e para a fabricação de muitas outras coisas que são necessárias desse material. E além dos nordestinos, algumas pessoas do sul, do estado de São Paulo e bastante pessoas que vieram de outros países, como principalmente árabes. Nós temos uma quantidade grande de árabes lá, descendentes de árabes, e isso a gente tem certeza pelos sobrenomes, como Muhammad, Mubarak e Salomão, vários nomes desses povos. A economia acriana, ela se baseia principalmente na prestação de serviços, já que o nosso estado, ele não tem uma produção muito grande de produtos para exportação. Mas nós exportamos algumas coisas como madeira, látex para a produção de diversas coisas que a gente utiliza nas nossas casas, castanha também, que há uma produção muito grande disso, e farinha, que nós temos uma quantidade de farinha, tipos de farinha muito grande, que são produzidas também com a macaxeira, que é o aipim aqui da Bahia, que é produzido também. E a utilização do coco em alguns desses tipos de farinha. A culinária acriana, ela é bastante diversa, mas ela tem sua base na culinária indígena. Apesar da população indígena ser muito reduzida no nosso estado, cerca de meio por cento da população vem desses povos, a nossa culinária, ela tem a base indígena. Principalmente num produto que é extraído da macaxeira, que é como a gente chama lá, que é o aipim aqui na Bahia, é um líquido que se chama tucupi, onde muitos alimentos, eles são mergulhados nesse líquido e são feitos como se fosse uma sopa. Nós temos, por exemplo, o pato no tucupi, o tacacá também, e a rabada no tucupi. Todos os alimentos, em geral, eles têm essa base, que é o tucupi. A gente também tem uma parte da culinária do nosso estado que é baseada no que os árabes levaram para lá, como a Kafka e Kibe, com produtos e especiarias que realmente eram daqueles países. Então a gente tem essa diversidade culinária no nosso estado bastante grande. No Acre nós temos uma universidade muito boa e grande, que é o FAC, Universidade Federal do Acre, onde nós temos mais de 25 cursos universitários. A educação no nosso estado, eu acredito que seja uma educação muito boa, já que o governo investe bastante nesse sentido. Há um incentivo muito grande para que seja ensinado a história do Acre, a história do povo de lá, a história que se passou naquele estado, naquelas cidades todas, para que as crianças já possam conhecer a sua própria história. Isso já é uma coisa mais recente que aconteceu. Antes a gente não estudava isso lá. A respeito do entretenimento, o nosso estado é um estado bastante diverso no sentido de várias culturas misturadas. Então a gente não tem exatamente uma cultura típica do nosso estado. É uma mescla de vários tipos de entretenimento, de que as pessoas de fora levaram para ali. Nós temos, por exemplo, já há mais de 60 anos, uma festa que está no calendário turístico do estado, que se chama Festa do Havaí, baile do Havaí, que começou a acontecer na época ainda que o estado era bastante novo e eram as pessoas mais ricas da sociedade acriana que se reuniam para confraternizar em sociedade. Temos também a Expo Acre, que acontece no mês de julho ou junho. Durante uma semana é uma exposição acropecuária muito grande. O estado tem bastante atividade nesse sentido. E isso é reunido nessa feira. É uma feira muito grande, onde há muitos shows, estandes, apresentações artísticas de pessoas de vários lugares, não só do Acre, vão para lá, e dos países vizinhos, como a Bolívia e o Peru, que também apresentam seus produtos nesta feira. Então, sobre essa diversidade cultural no sentido do entretenimento, a gente tem bastante diversidade na música lá. O gosto do acriano é muito diverso, mas ele tem uma queda bastante pela cultura baiana, principalmente a música. A gente tem muitos cantores daqui da Bahia, de diversos ritmos, que vão para lá fazer shows. Não só no Acre, naquela região, na verdade, como Rondônia, a gente tem bastante apresentações desse tipo. E eu notei já aqui na Bahia que eles vêm bastante para cá. No carnaval, principalmente, para mim, que conheço muitos deles, eu vejo bastante acrianos na folia, nos blocos. E é muito interessante ver que essas pessoas vêm para cá, para o outro lado do Brasil, e que gostam da cultura daqui, que amam esse estado, assim como um dia eu vim para cá também. Várias personalidades no cenário nacional, pessoas famosas, vieram do Acre, que às vezes as pessoas nem sabem que vieram de lá. Como, por exemplo, alguns políticos, como Adib Jatemi, Jabas Passarinho, Enéas, que tantas vezes concorreu à presidência da República. Temos também artistas da literatura, como Glória Pérez, que é escritora e escreve novelas. Tivemos ainda Armando Nogueira, que foi o criador do Telejornalismo no Brasil, com a criação do Jornal Nacional, um homem muito importante no jornalismo. E, mais recentemente, que ficou mais famosa, Marina Silva, que foi candidata à presidência da República, foi senadora e é uma personalidade muito importante no Brasil, na atualidade. O turismo no meu estado, ele é, basicamente, turismo ecológico. Há uma quantidade muito grande de rios, por se localizar na região amazônica. Então, há uma quantidade muito grande de passeios, de barco, lanchas, esse tipo de coisa. Em Rio Branco mesmo, nós temos muitos museus, como o Museu da Borracha, onde dá a visitação, onde a pessoa pode ver a história do estado a partir dos produtos que eram produzidos no início do século XX, já que o Acre foi um grande produtor de látex naquela época. Temos também, na nossa cidade, parques ecológicos dentro da cidade mesmo, muito grandes, com a variedade muito grande de atividades sendo realizadas constantemente, como o Parque da Maternidade, com muitos restaurantes, bibliotecas grandes. Temos o Parque do Tucumã, que fica em um bairro mais afastado, onde a população pode ir com as suas famílias, com jardins, as pessoas fazem piquenique. É um lugar bastante agradável para a família estar reunida. Nós também temos na nossa cidade, no sentido do entretenimento, muitas casas noturnas, lá há uma quantidade muito grande, o Acreano gosta muito de se divertir, gosta de sair à noite, de curtir a balada, esse tipo de coisa. E shows acontecem o tempo todo na nossa cidade. Então, é uma cidade, Rio Branco, que há uma diversidade muito grande de coisas para fazer, embora muita gente ache que é um lugar que não há muito entretenimento, muitas opções, por não conhecer o nosso estado. Mas é um estado que há uma quantidade bastante grande de coisas interessantes para se ver e se fazer. E para você que quer participar do nosso programa, falando da sua cultura, falando da sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail multiculturalufs.gmail.com Legenda Adriana Zanotto